Um país cheio de riquezas, sol, praia, belezas naturais, gastronomia, hospitalidade. Um programa quer incentivar o brasileiro a conhecer mais o país. A ideia é aumentar os investimentos do setor de turismo e tornar o Brasil mais atrativo. Viajar pelo Brasil é uma experiência que pode mostrar ao turista paisagens diferentes, como os lençóis maranhenses, o Pantanal, as praias do Rio de Janeiro, as cidades históricas de Minas, o modernismo de Brasília, a Amazônia, a vida cultural paulistana, os traços da colonização alemã no sul do país. O viajante pode conhecer ainda culinárias diversas, como o churrasco gaúcho, a cozinha baiana e as comidas típicas da região norte. O Plano Experiências do Brasil quer incentivar o brasileiro a conhecer o país, melhorar a qualidade da estrutura nos lugares que recebem turistas e criar mecanismos para o trabalho conjunto entre governo e iniciativa privada. A gente quer enriquecer esse imaginário do brasileiro, mostrando para ele que a gente vive num lugar muito único. E esse lugar não é único só pelas belezas naturais, que são maravilhosas, mas também pela experiência urbana que você pode ter, com a gastronomia, com a moda. E é mais especial ainda, como a Copa mostrou para a gente, porque a gente tem a hospitalidade do brasileiro aqui. O plano fez um levantamento da demanda e da oferta no setor. Foram entrevistados 3.200 turistas e 40 operadores e agentes de viagens. Num período de 13 anos, o número de turistas aumentou 54%. Eles eram 38 milhões em 1998 e chegaram a quase 59 milhões em 2011. De cada três turistas que viajam pelo Brasil, um sai da região sudeste. Eles formam um contingente de 21 milhões e meio de pessoas. Os destinos preferidos estão no Nordeste e no Sul. E muitos viajantes se hospedam em casas de parentes ou amigos. Só 30% se hospedam em hotéis ou pousadas e apenas 10% contratam os serviços de agências de viagens. Sol e praia, compras e gastronomia são os itens mais procurados pelos turistas no Brasil. A maior oferta de serviços turísticos também está nestas áreas. Os brasileiros têm uma percepção de que os preços são altos para quem quer fazer turismo no Brasil. Com as informações levantadas na pesquisa, o plano vai desenvolver ações como investimento em infraestrutura, apoio à elaboração de planos de marketing e campanhas promocionais. A ideia é mostrar que com planejamento é possível conseguir preços melhores e que aplicar os recursos no próprio país contribui para o desenvolvimento nacional. A gente vive no melhor lugar do mundo para fazer turismo. Essa é a proposta desse plano, é que a gente consiga comunicar isso em campanhas, mas também em outras ações ligadas à pesquisa, a compreender a inteligência comercial do setor de turismo, para que a gente possa, de fato, como Ministério do Turismo, apoiar a comercialização dos destinos brasileiros. O plano estabeleceu metas para os próximos quatro anos. A intenção é que, em 2018, 67 mil turistas brasileiros viajem pelo Brasil, que cada um dedique, em média, 30 dias por ano a viagens de lazer pelo país e gaste R$ 1.335. O número de viagens domésticas deve chegar a 244 milhões e os empregos gerados pelo setor devem passar de 6 milhões e 700 mil. Não é papel do Ministério do Turismo comercializar de forma alguma, mas sim oferecer um ambiente para que a comercialização aconteça melhor. Um ambiente de negócios em que as empresas tenham mais informação sobre a demanda, os destinos saibam gerenciar melhor a sua demanda, para que o destino ganhe mais em renda, em emprego, em impactos positivos do turismo. E o Brasil recebeu, no ano passado, quase 6 milhões de turistas estrangeiros. Desse total, 96% pretendem retornar ao país. A hospitalidade, a gastronomia, os restaurantes e os alojamentos foram os itens mais bem avaliados pelos visitantes que estiveram por aqui em 2013. A segurança, a limpeza pública, o transporte urbano, os serviços de táxi e os aeroportos também tiveram índice de satisfação superior a 70%. O estudo do Ministério do Turismo foi realizado em 15 aeroportos internacionais, que representam 90% da movimentação de estrangeiros.